Aconteceu intercorrência. Antes de você ficar procurando culpados, veja o que você fez. Qual produto usou. Quando a pessoa chega com uma intercorrência pra mim, são as primeiras perguntas que eu faço pra ela. Falo assim, como foi a técnica que você fez? Porque de vez em quando aparecem aí com umas técnicas mirabolantes e as pessoas simplesmente reproduzem ou raciocinam se aquilo é compatível com a via de administração ou não e tudo mais. E ela vai e reproduz. Aí quando o pepino, quando o abacaxi tá na mão, aí a pessoa vai procurar ajuda e é tarde demais. Aí você já teve o problema. Você, de repente, até se queimou com o seu cliente. Não é? Então, esse é o cuidado que você deve tomar. Te propuseram um protocolo? É uma pessoa que você gosta, é uma pessoa que você acompanha? Para um pouquinho. Vai lá, analisa aquilo com calma. Não sai simplesmente reproduzindo. Porque você viu um antes e um depois. Se você viu uma conversa até que bonita. Analisa. Escuta aquilo que tá falando. Processa aquilo. Pra depois você começar a fazer. O que que usou? Qual é a substância que usou? Isso é importante. Porque dependendo de como aquela substância se comporta no organismo, você sabe que pode aparecer ou não determinadas intercorrências. E se acontecer, você tá até sabendo que pode acontecer. Um exemplo. L-carnitina, DMAI. A pessoa que é alérgica a frutos do mar, se você aplicar um produto desse, vai aparecer um processo alérgico. Então, na anamnese, você tem que fazer essa pergunta categórica. Se você está pensando em usar um DMAI ou uma L-carnitina pra trabalhar aquela disfunção que você tá vendo no seu cliente.